A reação das pessoas no início do projeto, no início do culto na roça, era que eu lembro da gente postar foto nas redes sociais e algumas pessoas até criticarem pelo fato de achar que a gente estava trazendo festa junina para dentro da igreja e além disso a gente teve reação de pastores que não concordavam e não permitiam os clientes da sua igreja virem participar não sei se por ciúme, sem falar da reação de quem a gente convidava para ministrar pregadores, cantores, quando a gente chamava, vem cantar aqui na roça, eu queria que você viesse pregar aqui na roça tinha pessoas que nem respondiam, outras sempre iam remarcando a data, mas não tinha interesse nenhum de vir pregar aqui debaixo de uma barraca de lona e hoje pelo contrário, tem pessoas que querem vir de todos os lugares ministrar aqui embora o nosso projeto não carrega placa de igreja, mas nós estamos aqui unidos para buscar o Senhor e é simplesmente um culto que acontece na roça eu já ouvi no início do projeto, pessoas que foram até seu pastor-presidente pedir para participar da equipe porque hoje a nossa equipe é pessoas de vários ministérios, de vários lugares que ajudam essa obra e chegar no seu pastor-presidente, pedir autorização para poder participar e o que me passaram foi que tal pastor disseram assim, isso é só um vento, isso é passageiro, isso é fogo de palha mal sabiam que isso acaba que, né, fortalece a gente para lutar e para guerrear ainda mais também já ouvi de fato pessoas dizer, ah, cobra, né, cobra a entrada das pessoas outras pessoas dizer, faz a cada três meses, faz culto, né, três vezes por ano, duas vezes por ano outras pessoas também dizer, deixa tudo, larga, deixa isso pra lá quantas coisas a gente já ouviu, a gente oferece janta gratuitamente todo mês e as pessoas dizerem, olha, se eu fosse você, cobrava uma taxa ou então deixaria de fazer então sempre foi um desafio e a gente sempre escuta de tudo um pouco eu lembro que nós começamos o projeto com cerca de 50 pessoas e sempre, né, aumentando a quantidade de pessoas, mais e mais pessoas conhecendo o projeto e aí teve um dia que eu falei assim, nossa, eu queria tanto filmar, né, filmar esse projeto pra me guardar porque é tão bom o que acontece aqui foi quando Deus mandou a TV Evangélica Brasileira que começou o projeto com a gente e eu lembro que teve um culto que nós convidamos, né, uma cantora de nome, né, de conhecida só que ela não chegou a vir, né, por até motivos banais e no mesmo dia nós tínhamos convidado a Ilda Monteiro e naquele dia Deus permitiu uma chuva tão forte que ninguém conseguia ir embora, né ninguém subia o barranco de terra aqui e Deus preparou que a Ilda contasse o seu testemunho foi algo que marcou o culto na roça tá descendo a autoridade, tá descendo a autoridade cadê, 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 cadê cadê, cadê, cadê pega, pega no trem pega no trem acorda essa geladeira aí acorda pega, pega essa pata pega, pega e marcha vai ter virada, vai ter vanda, vó pega, pega, pega pega de Deus, pega de Deus, pega de Deus pega de Deus, pega de Deus pega, pega, pega pega de Deus pega de Deus ora aí pra torta a torta ora pra, 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 pra lá no fundo tem lá no fundo tem lá no fundo deixa onde que a gente teve uma repercussão muito grande tanto no ministério dela quanto aqui no projeto do culto na roça e aconteceu que o culto na roça se tornou conhecido em vários estados em vários países e a repercussão foi tão grande que a gente começou, né é... já ir ao contrário a gente teve uma repercussão muito maior muitas pessoas queriam vir queriam conhecer o projeto e a gente não estava preparado pra receber essa quantidade de pessoas foi quando começa uma nova caminhada e as coisas começaram a acontecer muito rápido muitas pessoas chegando muitas pessoas conhecendo o projeto e começa realmente uma corrida contra o tempo no meio da dificuldade financeira mas sempre com fé lutando e acreditando não foi fácil nós enfrentamos muitas dificuldades dificuldade de... como eu falei aqui no dia que a Ailda esteve as pessoas vieram por causa de uma outra cantora lotou e Deus honrou a vida da Ailda que estava aqui com a gente mas nós tínhamos sempre muitas dificuldades as pessoas não conseguiam transitar aqui em meio à lama nós não tínhamos banheiro no começo pra todas as pessoas então o banheiro que era usado era o banheiro da minha casa a cozinha que era usada era a cozinha da minha casa e nós já ficamos aqui no meio do culto pessoas, né lotada a igreja o local e a energia acabar som, né queimar no meio do evento nós enfrentamos muitas dificuldades e sempre nessa proporção de ir crescendo nosso som já não servia nós tivemos que alugar som o nosso banheiro já não dava mais nós tivemos que fazer começaram a ser as vaquinhas tivemos que fazer banheiros fazer vaquinhas pressas a tenda nossa também já não comportava mais as pessoas e nem sempre a gente conseguia uma tenda alugada alugada ou então emprestada pela prefeitura tantas e tantas dificuldades que nós sempre estamos enfrentando e superando eu acho que o culto na roça é essa superação a gente está tentando acompanhar o crescimento mesmo nessa dificuldade tudo que a gente enfrenta por aqui eu lembro de quando a gente começou a vaquinha das cadeiras porque cada cada evento cada culto na roça a gente tinha que conseguir cadeiras emprestadas eu lembro que eu já fui em três igrejas de cadeiras emprestadas para a vigília e assim que encerrasse a vigília a gente mal podia descansar a gente tinha que estar de pé para devolver as cadeiras das três igrejas para a escola dominical então tudo que a gente tem é que Deus eu posso dizer que Deus tem levantado pessoas de todos os lugares para poder abençoar pessoas que eu nunca conheci pessoas que eu não conheci que talvez eu não vá conhecer mas que conhecem esse projeto que amam esse projeto então hoje se nós temos as nossas telas se nós temos essas cadeiras se nós temos esse banheiro é porque Deus tem levantado pessoas de longe para abençoar essa obra em abril de 2021 nós iremos fazer quatro anos de projeto culto na roça eu posso dizer que os projetos não param nós temos hoje projetos sociais além dos nossos cultos nós temos evento para crianças o culto na roça Kids temos evento para mulheres a nossa tarde de prosa temos essa vigília e esse congresso abençoado em nome de Jesus em breve nós teremos o culto expansão que é levar o projeto a várias cidades do interior para falar do amor de Deus e estamos aqui em construção em momentos extraordinários que Deus tem reservado para nós e muitas pessoas estão vivendo isso também de uma forma pela internet mas que tem sido canal de bênção quantas e quantas pessoas tem aceitado Jesus através das nossas lives através dos nossos cultos ao vivo e hoje o sonho dessa obra é que nós possamos estar preparados para receber essas pessoas que muitas vezes falam assim eu sou de eu sou de Santa Catarina eu sou do Nordeste eu sou do Norte eu sou do Sul e eu quero ir aí porque eu preciso de um milagre porque eu preciso de uma cura no nosso congresso muitas pessoas vieram de longe para receber algo da paz do Senhor e receberam nós queremos ser esse lugar de oração esse lugar de milagre para abençoar a vida e queremos estar prontos para receber vocês hoje faz parte do nosso sonho são esse lugar de milagre para abençoar a vida e queremos estar prontos para receber vocês hoje faz parte do nosso sonho nós termos aqui uma cozinha preparada para poder atender muitas pessoas porque nós aqui do Culto na Roça sempre procuramos receber e servir as pessoas que vêm queremos também futuramente ter dormitórios aqui é um projeto nosso além de construir porque hoje nós estamos debaixo de uma tenda mas nós queremos ter um espaço que suporte essa chuva porque se nós estamos aqui até hoje é milagre de Deus diante de tanta ventania de chuvas fortes estamos debaixo de tendas e Deus tem nos guardado então tudo isso faz parte dos nossos projetos dos nossos sonhos nós vamos reformar nossa cozinha nós vamos construir o nosso galvão e vamos fazer dormitórios aqui eu agradeço você que está na internet nos assistindo agradeço você que colocou no seu coração o desejo de ser também o provedor dessa obra eu sei que é Deus que tem gerado esse sonho em você e que Deus permita que você um dia venha conhecer de perto o Culto na Rosa e que você Obrigado.